Beleza, passando para mostrar para vocês aqui esse site bem legal, o Retrogames.cc O Retrogames.cc vai servir como um emulador, né? Você pode estar emulando vários tipos de jogos, vários jogos diferentes, diretamente no navegador, né? E não precisa instalar nada, baixar nada, então tem aqui vários tipos de jogos, diferentes consoles. Bom, então aqui tem jogos da Nintendo, né? Tem o NES, né? O Nintendo 8-bits. Tem o Super Nintendo, tem algumas versões de Game Boy, né? Tem o Nintendo 64, tem o Nintendo DS também, para você jogar vários jogos do Mario e Pokémon. Tem aqui também alguns consoles da Sega, né? O Master System, Game Gear, o Sega Genesis. E o Sega CD, que tem o Sonic CD, né? Considerado um dos melhores jogos do Sonic. Tem o NEC, com os TurboGrafx aí, tem o Atari também, 7800, Atari Lynx e o Jaguar. O Atari tem vários jogos legais também, né? Porque ele é antigo, que é um videogame esquecido, né? Recomendo até o Enduro, né? Considerado um dos jogos mais difíceis para se zerar. Tem aqui Playstation também, né? Tem arcade para você explorar jogos da SNK, né? Jogos tipo The King of Fighters, Metal Slug e por aí vai. E tem outros consoles aqui, né? Menos conhecidos, menos conhecidos não, né? Que eu não conheço muito. Bom, então eu estou gravando aqui de um Chromebook. Então, ele não tem grandes capacidades de processamento. Então, eu vou escolher um jogo aqui tranquilo de boa, né? Com os Game Gear, o Game Gear me converti. Então, vai ser esse aqui mesmo, né? Sonic & Knuckles. O Retro Games, você pode estar criando o seu login para salvar os seus jogos favoritos. E também salvar status e por aí. Bom, então vamos dar status aqui. Play. Leva um tempinho, né? Para ele descomprimir o arquivo do jogo e também para carregar. Bom, deixa eu mostrar aqui. Vou fazer uma pausa aqui para mostrar alguns controles, né? Com as configurações básicas. Tem o restart aqui. Tem o play e o pause também para você parar a sua partida aí. Tem o save state e o load também para carregar os jogos. Salvar, carregar, enfim. Tem a netplay. Eu não testei ainda essa netplay. Tem as configurações dos controles, né? Dá para jogar até com quatro pessoas. Claro, você tem que configurar aí no seu teclado, né? Eu tentei conectar o joystick. Um Bluetooth e um USB. Ele ficou meio bugado, né? Com os botões direcionais. Mas eu acho que ele ainda não tem o suporte total, né? Para todos os tipos de joystick. E tem aqui os cheats, né? Se você quiser jogar com cheats aí, você coloca os códigos aí e vai jogando. Então eu escolhi o Sonic, né? Aqui. Obviamente eu estou gravando de um Chromebook, né? Então, ele na gravação, né? Que eu estou jogando e gravando ao mesmo tempo. Ele vai ficar meio tremido, né? Travado um pouco. Mas, vamos dar play aqui. Mas, minha gameplay aqui está de boa, né? Na tela que eu estou enxergando aqui. Que eu estou jogando. Então, vamos dar play aqui. Não precisa falar. Sonic 3 e Knuckles rodando. Uma trilha sonora muito boa, né? Que dizem que foi Michael Jackson que estava nos bastidores, né? Eu acho que foi verdade. Se você acha que não concorda, coloca aí nos comentários. Então, tem aquela intro, né? Do Sonic e Knuckles. Então, estou aqui jogando de boa, né? Claro, né? Que o vídeo está com travamento isso aí, né? Mas, a minha gameplay aqui está tranquila. Estou jogando com a velocidade normal. Se joga em um console, né? Ou em um emulador. Aqui, eu pegando minhas power-ups. Vamos lá até o final da fase. Então, Sonic e Knuckles rodando aqui no RetroGames.cc. Mesma velocidade, pessoal. Tranquilo. Dá para se divertir legal. Aqui, em uma máquina que não tenha... Que você não possa estar instalando um emulador, né? Então, não vai fazer isso na sua escola, né? No seu laboratório de informática. Mas, em outro PC, você pode estar rodando tranquilamente aí. Vamos até o final da fase. Esse Sonic é muito legal. Eu já verei ele diversas vezes. Eu não vou pegar o bônus. Vou até o final da fase, somente. Só para estar mostrando aqui para vocês. Então, todas as fases, né? Do Sonic. O jogo tranquilo aqui. Bem emulado. Bem... Sem nenhum tipo de problema, né? Na velocidade. O som também está tranquilo. Opa! Terminei caindo. Vamos lá até o final da fase. E aquele bombardeiro ali de fogo. Como eu estou com o power-up de fogo aqui, então eu não tenho... Ops! Parei demais. Então, está aqui o plano. Então, é isso aí, pessoal. Cheguei aqui no final da fase. Mostrando aqui para vocês o Retrogames.cc. Vou estar explorando outros tipos de jogos. Por exemplo, o PlayStation e o Nintendo 64. Que eu não testei ainda. Se ele pega tranquilamente no Chromebook. Então, a qualquer momento eu volto com outro vídeo aqui no canal. Beleza? Se você gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima. Valeu!